Já estamos de volta e agora as boas notícias vêm do Nordeste. Nesta semana foi inaugurada a TV Novo Tempo em sinal aberto na cidade Esplanada, na Bahia. E agora você confere como foi. Um novo tempo, uma nova cidade. Este é o slogan da administração de Esplanada, município localizado a 170 quilômetros de Salvador. Coincidência ou não, o slogan acabou sendo bastante sugestivo para uma grande festa neste fim de semana. Esplanada é a primeira das 108 cidades da Bahia e Sergipe que irão receber o sinal da TV Novo Tempo como canal aberto. A conquista é resultado da parceria entre a Novo Tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as prefeituras, que tem dado total apoio à expansão da TV em seus territórios. Eu tenho certeza que a recepção será das melhores, até porque eu já tive a oportunidade de assistir a TV Novo Tempo e eu sei da qualidade do trabalho realizado pela equipe da TV Novo Tempo. E para a Esplanada a gente só tem a agradecer e enaltecer esse trabalho que está sendo realizado pela Igreja Adventista aqui em nosso município. O meu sentimento de gratidão, porque essa aqui é a primeira inauguração de um canal devidamente legalizado. E eu quero, em nome da Igreja na Bahia e Sergipe, agradecer a todos, primeiramente a Deus e depois a todos que contribuíram para que a TV se tornasse uma realidade. A solicitação para a concessão do sinal foi feita há dois anos, quando o governo federal regulamentou o funcionamento das emissoras de televisão no país. A TV Novo Tempo iniciou então o processo de regularização junto à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. De lá para cá, já conquistou o espaço legal nos estados do Paraná e Minas Gerais. E hoje comemora a otorga de sinal aberto e acessível para quase um terço dos municípios baianos. Somando-se isso ao que a gente já tem de sinal, incluindo o sinal que a gente tem na TV Novo Tempo, na capital de Salvador, nós temos aí uma possibilidade de alcançar cerca de 80% da população do estado da Bahia. A gente está falando de 5 milhões de pessoas que vão ter acesso à TV Novo Tempo. Esplanada é só o marco inicial. A expectativa é que até o final deste ano, as 108 localidades que receberam a concessão do sinal tenham acesso à programação da TV. É um sonho da igreja, foi um sonho que Deus colocou no nosso coração. E hoje nós estamos realizando esse sonho de saber que pessoas vão ser alcançadas aqui na nossa cidade através da TV Novo Tempo. Tudo isso nos ensina uma coisa, que a TV Novo Tempo é um meio eficaz e poderoso de levar essa esperança a toda essa comunidade. Agora imagine uma coisa, escrever cerca de 774 mil palavras à mão? É, essa é a quantidade aproximada de palavras que tem na Bíblia. O desafio de transcrever a Bíblia inteira foi cumprido pelos alunos dos dois colégios adventistas de Belo Horizonte. Ter acesso a uma Bíblia é fácil. É possível encontrar em diversas livrarias exemplares em diferentes modelos e até mesmo idiomas. Mas nem sempre foi assim. Para que a Bíblia chegasse até nós, foi preciso que milhares de pessoas se dedicassem a fazer cópias manuscritas do Livro Sagrado. Para conhecer essa história, os alunos dos dois colégios adventistas de Belo Horizonte decidiram fazer uma viagem ao passado e copiaram a Bíblia inteira à mão. Quem ainda não sabe escrever, fez desenhos. A gente lê e escreve a Bíblia e dá para a gente memorizar mais o que a gente está lendo, escrevendo e a gente vai aprendendo. As pessoas, muitas pessoas têm Bíblia em casa, mas às vezes elas não usam, elas deixam fechada. E aí, quando eu fiquei sabendo desse projeto, é uma oportunidade para as pessoas, porque elas pegam a Bíblia e aí elas leem e elas aprendem novas coisas. E o objetivo foi exatamente este, fazer com que crianças, adolescentes e as famílias tivessem mais contato com o conteúdo bíblico. A hora que eu falei, eles ficaram meio assim, né? Copiar toda a Bíblia e tal, mas cada um deles copiou a média, cada família copiou a média de 4, 5 capítulos. Eles aceitaram o desafio aí e foram algumas dezenas de páginas copiadas. E eu quero que eles entendam que eles precisam de fato de Cristo. A conclusão do projeto reuniu pais e alunos no evento com o jornalista e professor Leandro Quadros, apresentador da TV Novo Tempo. A Bíblia tem esse poder de despertar a curiosidade e desenvolver muito intelecto. Grandes homens da história, inclusive cientistas como Isaac Newton, sabiam fazer ciência e estudar a Bíblia junto. Por quê? A Bíblia é um livro sem igual, porque ele amplia os horizontes. Os pais aprovaram a ideia. Sempre que eu posso, eu estou em contato com o colégio. Eles têm uma preocupação não só com a educação, de estar preparando os nossos filhos para uma faculdade, para a vida, para uma profissão. Mas eles preocupam também com a espiritualidade, que é o que falta hoje muito no mundo. Ao todo, a Bíblia manuscrita e ilustrada ficou com 2.500 páginas e será encadernada em seis volumes. Combate a osteoporose, controle de colesterol e diabetes e ainda melhora na respiração. Esses são apenas alguns dos benefícios da caminhada. E no leste de São Paulo, um grupo de mulheres se reuniram no final de semana pelos benefícios da caminhada. Domingo, o sol já dá as caras no Parque do Carmo, em Itaquera. O frio aparece e deixa o ritmo mais lento, mas nada de preguiça. Hoje eu acordei às seis horas. Nada melhor que aproveitar o domingo e vir para um lugar aberto, conjuntar a natureza, praticar um pouquinho mais, além de praticar alguma coisa também durante a semana. A prática que Dora fala é da caminhada. Foram mais de 100 mulheres que aceitaram o desafio de percorrer 3 quilômetros na caminhada da Mulher Saudável, organizada pela sede da Igreja Adventista para o leste e norte de São Paulo. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que o nosso corpo pertence a Deus. Com isso, esse é o objetivo de estar motivando as mulheres a cuidarem do seu corpo. E para isso, a gente tem que dar o exemplo, ser mulheres saudáveis, gostar de fazer exercícios, alimentar bem, que é isso que a nossa igreja apresenta. E não foi só disposição para acordar cedo, a energia também não pode faltar para fazer o aquecimento dos músculos antes da caminhada. O próprio batimento cardíaco é regularizado com os alongamentos e também é importante que os alongamentos sejam feitos para que você consiga proteger a tua musculatura de possíveis lesões. Após isso aí, precisamos ter alguns aquecimentos que são movimentos globais e você vai poder, assim, aumentar a demanda de sangue para esses músculos e você conseguirá, assim, dessa maneira, estar com o corpo mais aquecido e pronto para toda a atividade que você vai fazer durante, quem sabe, uns 40, 50 minutos. E pronto, partiu caminhada. É importante caminharmos pelo menos 30 minutos por dia. As mulheres, principalmente, que gostam de trabalhar a estética, evitar doenças do coração. A caminhada é muito importante também para evitar problemas crônicos degenerativos, como doença, como diabetes, hipertensão. Valeu a pena acordar cedo. Com certeza. É isso aí. E na matéria a seguir, você vai conhecer um projeto desenvolvido pelos coordenadores do Mini Centro White da Igreja Adventista Central de Recife. 100 anos se passaram, mas nem o tempo é capaz de apagar o legado de alguém que viveu por Cristo e marcou gerações inteiras. Na memória e nas páginas de milhares de exemplares estão registradas as palavras de uma mulher simples com uma história extraordinária. E porque 100 anos não é pouca coisa, a direção do Mini Centro White da Igreja Adventista em Recife organizou um projeto diferenciado em toda a região. Qualquer amigo ou membro adventista que visitar o Mini Centro até o final do mês de agosto poderá participar. É só escolher o texto de sua preferência entre os livros da escritora e escrevê-lo com seu próprio punho, mencionando a fonte de origem do artigo e a página. Ao encerrar o prazo, o livro manuscrito será encadernado e também publicado. Todos os textos estarão enumerados, mencionando abaixo o nome da pessoa participante. Ao concluir esse trabalho manuscrito, vamos pegar todo o material e fazer uma publicação. Ellen White é uma mulher que tem um legado não somente para a igreja, mas para o mundo. Através da página impressa, palavras cheias de sabedoria e inspiração divina alcançaram o mundo todo. E o que foi escrito há anos atrás faz toda a diferença nos dias de hoje, transformando gente de todas as idades. É muito interessante ver nos escritos dela sabedorias imensas que permitem a gente tomar decisões bem acertadas, atuais. Ela complementa a Bíblia e nos dá orientação, discernimento para fazermos escolhas e tomarmos decisões que nos guiam para mais próximos de Jesus. Bom, na minha vida ela é uma inspiração. Ela sempre traz alguma coisa que eu posso tirar no meu dia a dia. Coisas do meu cotidiano, como lidar com os jovens, lidar com as pessoas, como me alimentar melhor. Coisas assim que eu posso melhorar a minha vida, tanto fisicamente, tanto mentalmente, quanto espiritualmente. A Igreja do Recife realiza esse programa, esse projeto, incentivando a leitura desse grande acervo literário, levando as pessoas a terem conhecimento sobre diversas áreas que ela escreve, como economia, administração, educação, para que possamos viver bem e ter uma melhor qualidade de vida. Ela escreveu vários assuntos sobre saúde também. E agora vamos para o intervalo, mas fique conectado aqui na TV Novo Tempo, que o Revista volta já.